Após ter enfrentado o maior vazamento da indústria, com 90 minutos de gameplay do novo GTA jogado simplesmente na internet e com diversas ameaças e detalhes compartilhados, a Rockstar Games está supostamente mais do que preparada pra revelar o novo GTA oficialmente com trailer e tudo mais. Provavelmente você já ouviu bastante isso no passado, mas eu vou te explicar certinho essa história tim-tim por tim-tim pra quem perdeu toda essa novela. Só que antes de qualquer coisa, a Brasil Game Show tá chegando e a gente vai estar exclusivamente num meet and greet no dia 6 pra encontrar todos vocês. Eu vou estar presente no evento nos dias 6, 8, 9 e 10 de outubro, mas eu confesso que o dia 6 tá mexendo um pouco comigo. Eu vou estar por lá a partir das 15 horas da tarde, então se quiser passar por lá pra gente trocar uma ideia vai ser muito massa. E se você ainda não garantiu seu ingresso, clica no link aqui abaixo na descrição do vídeo pra facilitar a vida de vocês e já garantir o seu ingresso bonitinho. Vejo todos vocês por lá. E que GTA VI tá em desenvolvimento, isso não é mais novidade pra ninguém. Bem, desde fevereiro desse ano a Rockstar já tinha confirmado que era real a produção de um novo jogo da série Grand Theft Auto. E mesmo com a gente já ouvindo algumas coisas aqui ali desde 2015 e 2016, a gente precisava de algo oficial pra crer, né? Passaram-se então alguns meses e na madrugada do dia 17 pra 18 de setembro, simplesmente um hacker liberou 90 minutos de gameplay do GTA VI em comemoração aos 9 anos de GTA V. Que ali na hora foi bem difícil acreditar que era realmente o GTA VI, já que vazou o GTA VI entre aspas todo santo dia por pelo menos uns 5 anos, né? Mas as imagens elas eram bem incríveis e dava pra perceber que era o nível de trabalho de uma Rockstar da vida. Como o fato do jogo se passar em Vice City e ser o maior fanservice da década, existiriam ao menos dois protagonistas incluindo uma mulher latina, o nível de customização dos veículos incluírem desde ajuste dos espelhos, dos assentos do carro, regulagem de altura e de profundidade do volante e muito mais. Ou até com a dirigibilidade dos carros mais realista, parecida com a do GTA IV, animações ultra realistas e não para por aí. O que confirmou na época que isso era de fato real foi o fato da Take-Two ter removido todos os vídeos falando dos vazamentos do ar, e até chegar a derrubar alguns canais que pegaram um pouco mais pesado. Mas até esse momento ninguém sabia se era real ou não, até que sim saiu uma nota confirmando que de fato a Rockstar Games tinha sofrido uma invasão, e o hacker responsável conseguiu ter acesso a uma versão inicial de desenvolvimento do novo GTA. E que mesmo eles não tendo planos de adiar o desenvolvimento do jogo, eles só iriam revelar o game quando ele estivesse pronto. O que é bem Rockstar, né? Só lembrar que a versão de Playstation 4 e Xbox One do GTA V foi revelada do nada. No final da conferência da Sony na E3 de 2014, sem nenhum aviso prévio, tá lá, novo GTA V de nova geração. Então aqui é claramente um exemplo de como a Rockstar não se prende aos padrões convencionais de anunciar um jogo novo. Pois bem, esse foi o resumo da história e de lá pra cá aconteceram algumas coisinhas, como por exemplo que o FBI entrou na caçada pelo responsável por esse vazamento junto com dados e informações da Uber, que também foi uma das plataformas afetadas por esse camaradinha. E simplesmente conseguiram encontrar o bichinho, acreditem se quiser, um jovem de 17 anos residente de Londres que invadiu e obteve acesso ao GTA VI. Esse moleque foi tão peitudo que ele conseguiu se livrar de condenações mais severas, mas ele ainda está preso, porque o que ele fez foi simplesmente invasão de um conteúdo confidencial executivo e ainda tentou chantagear uma empresa multimilionária. Não à toa ele fez isso, né? O guri faz parte de um grupo de hackers chamado Lepsos, que já atentaram contra a Microsoft, Nvidia e grandes marcas da indústria, então sabe como é, né? Tanto que a Rockstar até anunciou que a produção do jogo continuaria igual, mas que eles deram uma reforçada na segurança pra evitar que isso nunca mais aconteça. Só que os vazamentos não pararam por aí. Além dos 90 minutos de gameplay e do código-fonte, o molequinho de 17 anos liberou uma informação de um dos documentos que ele obteve acesso, onde supostamente o orçamento do GTA VI estava na casa dos 2 bilhões de dólares. Atítulo de curiosidade, GTA V teve um custo de 265 milhões de dólares e Red Dead Redemption 2, que é o mais atual, mais ou menos 944 milhões. Ainda de acordo com o hacker, esse custo já inclui custos com o marketing que eles vão ter no futuro e uma reinicialização, já que GTA VI, ao que parece, começou a ser produzido em 2014 e em meados de 2017 e 2018, o desenvolvimento dele foi reiniciado, entre aspas. O que aumentou o investimento do jogo, mas fato é, 2 bilhões de dólares é simplesmente grana pra Rockstar fazer o que ela quiser sem qualquer limitação de hardware, prazos ou coisa do tipo. Inclusive agora com o GTA VI já confirmado, entre aspas, se passando em Vice City, imagino o tanto de pontos de Miami que não podem ser recriados no GTA VI, como furacões, como os que vem acontecendo agora em Miami, a fauna de animais própria da Flórida, o fato de aparentemente terem várias cidades e não só Vice City no game, já que alguns insiders bem renomados pontuaram exatamente isso em 2020. GTA VI terá Vice City como cidade principal, mas conforme novas DLCs forem chegando, mais cidades serão adicionadas. E cara, isso daqui pelo menos pra mim me deixa com um sorriso no rosto de orelha a orelha, viu? Mas tá, vamos falar de datas. Como o título do vídeo entrega, a principal especulação é que o GTA VI seja revelado com um trailer ou imagem que seja agora em outubro. Isso porque em 2022 acontece o 25º aniversário da franquia Grand Theft Auto, e o insider conhecido como A1Dalsalsunderscore, ele tweetou dizendo que no dia 20 de outubro exatamente, saca só, A Rockstar vai liberar um site com uma contagem regressiva de 24 horas até o dia 21, onde lá serão revelados a logo e um trailer de exatos 1 minuto e 43 segundos de conteúdo anunciando o novo GTA VI ao mundo. São informações bem específicas e isso me assusta um pouco, mas até que faz sentido, olha só. O GTA V foi anunciado em 25 de outubro de 2011, Já o Red Dead 2 foi anunciado também em outubro de 2016, e a trilogia remasterizada dos GTAs originais, olha só, também em outubro de 2021. Além do mais, agora se você pesquisar GTA VI Rockstar no Google, o portal viciados.net já relatou que você é direcionado para o site da Rockstar, onde tem lá, jogo da franquia Grand Theft Auto sem título. E isso foi adicionado esta semana, e como se tudo isso já não fosse o bastante, outro insider que fez um vídeo falando informações que ele recebeu desse trailer já está em produção há alguns meses, o vídeo do cara simplesmente foi derrubado pela Take 2 também. Ou seja, tudo realmente aponta que a Rockstar esteja preparando algo para esse mês de outubro, e isso me preocupa um pouco. Tá, teremos GTA VI revelado ao mundo finalmente, quem sabe, a gente já viu mil e uma especulações sobre isso nos últimos anos, então de novo, mesmo com tanta coisa apontando que isso possa acontecer, é meio difícil acreditar. Além do mais, essa pressão que existe agora sobre a Rockstar como eles entregarem algo melhor do que os vazamentos mostraram, me deixa um pouco nervoso. Cyberpunk, por exemplo, foi um jogo muito raivado, e por conta dessa pressão de terem que lançar logo o game, os devs lançaram um jogo completamente mal otimizado. E só hoje, após dois anos do lançamento, que eles estão conseguindo ajustar e corrigir o game. Além do mais, muitos comentários como GTA VI vai ser horrível foram feitos após os vazamentos acontecerem, porque tem gente que não conseguiu entender que aquele era o material de uma versão do jogo de 2019, ou no máximo 2020. Foi até legal que muitos devs e estúdios compartilharam a versão inicial versus o resultado final dos jogos deles, como a Remedy com o Game Control, a Flix Interactive com o Sniper Elite 5, a própria responsável por Sea of Thieves compartilhou o início da parada toda, a Band revelou o processo de Destiny, e até mesmo o estúdio de Homem-Aranha compartilhou o antes e o depois da produção, tudo isso pra galera entender que, de fato, os gráficos é a última coisa feita no desenvolvimento de um jogo. Então, senhoras e senhores, além da principal especulação que GTA VI seja revelado ao mundo agora em outubro, a respeito de data de lançamento, algumas fontes já apontam o seguinte. Os desenvolvedores da Rockstar esperam que o game chegue em 2024, se tudo seguiu conforme, até por isso que seria crível que o jogo fosse revelado brevemente agora em 2022. A Rockstar soltava o trailer agora em outubro, detalhava algumas coisinhas menores em 2023, e lançava o jogo, quem sabe, no primeiro trimestre de 2024, ou até, quem sabe, no comecinho de 2025. Como pontuado pelo perfil da atriz responsável em dar vida a uma das protagonistas do game. Sim, a bicha simplesmente marcou lá 2025 como data de lançamento pro trabalho que ela teve com GTA VI ser finalmente lançado, e dane-se, tá ligado? Sem contar que Adrian Perreia, insider responsável em revelar os adiamentos do jogo do universo de Harry Potter e de Force Polk para 2023, ele também comentou que GTA VI está previsto para 2025. Então seja 2024 ou 2025, GTA VI vai demorar. E basicamente eu quis fazer um resumo bem resumão mesmo de tudo que a gente tem do GTA VI por enquanto, obviamente nós não somos o maior canal de GTA do YouTube brasileiro e nem queremos ser, mas o canal GC Gamer começou com vídeos de GTA V e eu tenho um carinho enorme por ele. Até porque GTA VI está longe de ser apenas um jogo, né? A gente está falando de um jogo que vai movimentar as lojas de games com novos varejistas ganhando clientes, vai movimentar a internet com novos criadores de conteúdo surgindo cobrindo game, com streamers e youtubers ganhando mais visibilidade e fechando mais patrocínios, a Take-Two ganhando prêmios e bilhões de dólares com o jogo, cara. O que GTA VI está prestes a fazer vai ser revolucionário. E graças a Deus eu vou ter a chance de cobrir para todos vocês o que está por vir. Então se você gostou ou odiou alguma parte desse vídeo, comenta aí abaixo que a sua opinião é mais do que necessária para a gente continuar melhorando a qualidade dos vídeos. Comenta aí abaixo que eu vou estar esperando o seu ponto de vista, pode crer? Tudo nosso, galera. E ó, não se esqueçam da BGS, viu? Tô doido pra encontrar vocês por lá. Mas ó, por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para mexer um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do Conor's Game pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo. E até mais, galera. E até mais, galera.